Emagrecimento saudável e estética de resultado é aqui na Magras Joinville. Na clínica Magras você encontra uma metodologia exclusiva chamada programa metabólico, desenvolvido pelo doutor Eduardo, que é médico, nutrólogo, cirurgião plástico e estético aqui na Magras. Aqui você encontra a estética de resultado para todas as situações. Tem a lipocavitação dupla, dois aparelhos de cavitação em um, tem a hidrolipo Magras, a lipo sem cirurgia. E agora uma grande novidade, sabe aquele monte de agulhinhas que eram necessárias para tratar celulite ou gordura localizada nas sessões de mesoterapia? Coisa do passado! A Magras desenvolveu a mescla CBX, com ela você tem o efeito de uma sessão completa de mesoterapia sem precisar das agulhas. Quer mais novidade e mais resultado? Então venha conhecer o Anidrox Medicinal. Nessa técnica você tem os benefícios da carboxi com a mesoterapia. É a tecnologia das nanopartículas a serviço da estética. Lembrando que a avaliação é grátis, então não perca tempo, venha emagrecer de forma saudável aqui na Clínica Magras.